Anatomia comparada de vertebrados Primeiramente vamos falar sobre os anfíbios e como principal exemplo o sapo, que é um animal com uma locomoção fascinante e é adaptado ao ambiente aquático e terrestre. Suas poderosas patas traseiras são adaptadas tanto para nadar quanto para saltar. Os fortes músculos extensores da coxa se contraem, estendendo o membro e empurrando o pé contra o chão ou contra a água. O impulso é transmitido através do corpo do sapo, pela cintura pélvica e pela coluna vertebral, de modo que todo o animal é empurrado para frente. E aqui podemos ver numa vista dorsal os músculos responsáveis por esse movimento, sendo eles o reto anterior, o perônio, o semimembranáceo e o coxígio ilíaco. Na água, as patas traseiras palmadas proporcionam uma área de superfície maior para impulsionar o corpo do sapo para frente. Os membros anteriores menores ajudam a dirigir quando o sapo está nadando e absorvem o choque da aterrissagem após um salto em terra. Aqui podemos ver a perna de uma vista dorsal, onde temos a coxa, o pé e no pé os dígitos e entre os dígitos a membrana interdigital, que vai ajudar na superfície de contato enquanto o sapo nada. Ao passar da água para a terra ou sobre terreno acidentado, o sapo rasta geral em vez de pular. E aqui podemos ver numa vista ventral, a mão, a palma da mão e o antebraço. Em uma vista dorsal do sapo cururu, rinela rubsens, podemos ver os principais músculos responsáveis pelas ações de saltar, nadar e rastejar, sendo eles dorsal da escápula, longuíssimo do dorso, reto anterior, semimembranáceo, coxígio ilíaco, tríceps, latíssimo do dorso e extensor carpo medial. Na vista ventral, podemos ver o intermandibular, o córaco radial, cutâneo do peito, o reto abdominal, sartório, adutor do fêmur, tibial anterior, grácio, gastroquinêmio, adutor longo, crural, oblíquo externo, deltoide, peitoral e submental. Agora nós iremos falar um pouco da classe repetilha, que abrange os répteis, sendo eles principalmente os lagartos e as serpentes. Os lagartos, diferentemente das serpentes, possuem uma construção corporal muito mais parecida com os mamíferos, possuindo os quatro membros e uma cauda bem desenvolvida. Os membros são situados lateralmente com uma postura aberta, que se alterna em ondulações laterais da coluna vertebral sobre a postura de pivô. Essa é a mesma postura de locomoção presente nos primeiros tetrápodes, que eram mais semelhantes aos anfíbios. E nessa peça a gente consegue perceber essa postura de pivô, que é presente nos répteis tetrápodes. Nós temos nos lagartos a diferenciação das regiões de forma semelhante aos outros animais, onde no membro torácico nós vemos o braço, o antebraço e a pata, e no membro pélvico a coxa, a perna e a pata. Nos membros torácicos nós percebemos principalmente na musculatura peitoral o músculo externo coracoide, já no braço nós percebemos a musculatura do tríceps, do bíceps braquial, o músculo coraco-braquial e o músculo braquial. Já no antebraço nós percebemos principalmente a musculatura do flexor do carpo unar, o flexor digital longo e o flexor do carpo radial. Em uma vista lateral nós percebemos a musculatura do trapézio, do músculo peitoral, o músculo oblíquo superficial, o músculo grande dorsal, o músculo longuíssimo dorsal e o músculo ilio-costal. Já na musculatura dos membros pélvicos nós vemos principalmente três grupos musculares, o músculo ambiens, o pulbo tibial e o pulbo isquiotibial na coxa. Na perna nós vemos o músculo tibial, o tibial anterior e o músculo gastroquinêmio, sendo o mais proeminente deles. Agora falando das serpentes, com toda certeza são as que mais diferem das outras espécies animais, inclusive em comparação com os próprios lagartos. A ausência de membros e a necessidade de locomoção em conjunto com a evolução coibiram para que o arranjo das serpentes fossem complexos e diferentes entre as próprias espécies, pela forma que se locomovem e o ambiente em que vivem. Aqui nós temos duas formas de locomoção sendo mostradas nos vídeos, onde na primeira é por ondulação lateral, que é a mais comum, e a segunda presente em cobras maiores, que é a retilínea uniforme. Aqui nós temos, sob uma vista transversal, a musculatura do tronco de uma cascavel, crotal os duriços. Nós percebemos que a musculatura axial é muito desenvolvida devido à própria ausência dos apêndices, havendo em cada par de costelas uma musculatura axial proeminente. Já a musculatura ipaxial e ipaxial se estendem ao longo das vértebras em um sistema de tendões e cadeias musculares, auxiliando na flexibilidade das serpentes. Contudo, a musculatura ipaxial, juntamente com a intercostal, possuem também papéis no trânsito gastrointestinal e na respiração, já que as serpentes não possuem diafragma. Nessa vista lateral, nós vemos a peça de uma surucucúpico de jaca, a laquesis muta, onde nós vemos principalmente quatro grupos musculares. O músculo espinhal, o longuíssimo dorsal, o hílio costal e o costo cutâneo, que tem papel fundamental na locomoção das serpentes. Sob essa vista dorsal de uma laquesis muta, nós percebemos a presença de costelas por todo o seu corpo e, abaixo, uma pitomolurus demonstrando uma locomoção retilínea uniforme. Aqui nós percebemos mais uma adequação das serpentes, onde existe a ausência de ossatura external para que possam engolir os animais inteiros, já que não mastigam as presas. Facilitando, assim, também o trânsito gastrointestinal. Lembrando que a musculatura possui um papel fundamental nisso. Agora vamos falar dos mamíferos, especialmente o tamanduá mirim, tamanduá tetradáctila. O tamanduá apresenta cinco dedos nos membros pélvicos, com unhas pontiagudas proporcionais. Já os membros torácicos são fortes e providos de poderosas garras. Devido às suas grandes garras, o tamanduá caminha com elas voltadas para trás, apoiando o seu peso sobre a parte superior da mão. O peso dos músculos do membro torácico é quase duas vezes maior que o do membro pélvico, evidenciando alta especialização em cavar. As costelas expandidas e os músculos intercostais robustos possuem duas funções durante as atividades fossoriais. Promover uma base estável e intrínseca para proporcionar força nos ombros e membros torácicos e promover estabilidade adicional para a coluna vertebral suportar os membros. Em uma vista dorsal, podemos ver os principais músculos responsáveis pela atividade fossorial, que significa cavar. Ancônio, flexor digital do carpo, cabeça lateral do tríceps, cabeça escapular do tríceps, dorso espitroclear e trapézio. Os ombros e os membros torácicos dos tamanduás são morfologicamente adaptados para abrir paredes dos ninhos chicopim. O ângulo caudal expandido da escápula e o epicôndilo medial robusto estão relacionados aos bem desenvolvidos músculos redondo maior e flexor da mão, respectivamente. E de uma vista dorsal e ventral do tamanduá mirim, podemos ver os dois principais músculos, músculo redondo maior e flexor da mão. E para finalizar, podemos ver os principais músculos do tamanduá. De uma vista dorsal, ancônio, trapézio, latíssimo dorsal, oblíquo do peito, tensor da fáscia e tríceps crural. E de uma vista ventral, trapézio, ancônio, flexor digital profundo e supinador. Podemos ver também a glândula salivar.